Olha aqui, chega mais perto aqui, Tarlão Do jeito que ficou aqui, você não precisa nem de... Meta Luster, será que funciona ou não? Onde comprar? Nesse vídeo você vai saber toda essa informação Mas antes disso, nós vamos fazer o teste aqui, ó Ao vivo, sem corte, sem nada, viu, Tarlão? Vou deixar o vídeo rodando aí e vamos fazer a aplicação aqui, ó O farol desse carro aqui, tá vendo como é que tá bem amarelado? Os dois farol Coloquei essa fita crepe aqui só pra vocês verem a diferença que vai ficar De um pro outro aí, beleza? Vira aqui, Tarlão, do lado de cá Vou começar nesse aqui primeiro Produto simples, colocou um pouquinho na esponja Essa minha aqui já tá até um pouquinho suja, o ideal é dar bem limpinha Aplicou aqui, você já vai em forma circular Você já vai tirando todo o excesso do produto Depois você usa essa toalhinha aqui só pra dar o acabamento mesmo Não precisa de colocar muito na esponja Vai aplicando É sem corte, hein, ao vivo Olha aqui Chega mais perto aqui, Tarlão Do jeito que ficou aqui, você não precisa nem de tirar a fita pra você ver a diferença Esse farol tá um pouquinho sujo por dentro também, dá pra ver lá Mas olha só, não precisa nem de tirar a fita pra ver a diferença Mas vamos tirar essa fita aqui Pra vocês verem a diferença Olha aí pra você ver Acho que o sol tá atrapalhando um pouquinho aí Isso, passei aqui uma mão Coisa de poucos segundos Vamos passar desse lado que tá lá também Coisa de poucos segundos aí, ó Tem bastante sol, tá vendo? Mano, esse produto aqui, ele é muito violento Nossa, ele tá dando diferença demais, olha É muito violento mesmo É nítida a diferença Olha só O Soft 99 tem vários produtos aí Tem um detergente também ali Super concentrado Tem o Glaco Que é pra para-brisa ali, né Tirar a chuva do para-brisa ali Esqueci o nome técnico que fala agora Tem vários produtos Mas esse aqui, eu confesso pra vocês Que é o meu queridinho aí, tá vendo? Nossa Não precisa nem de muito esforço não Olha aí pra você ver Tá nítido Porque um lá tá amarelo O outro tá Olha pra você ver Olha pra você ver a diferença Depois aqui, ó Pra poder ficar mais Você dá só o acabamento aqui Não tem problema o produto Cair na lataria Cair aqui Porque esse produto aqui A gente tá usando ele aqui Com farol Mas necessariamente Não é só farol Que você aplica ele não Você pode polir qualquer tipo de superfície Esse produto é um produto pra polir De forma manual, né Se você tiver máquina E quiser fazer com a máquina também Pra ficar mais profissional ainda também Você pode Tirar aqui Essa fita aqui Olha aí pra você ver a diferença Acho que tá dando sombra aí Por causa do lugar Que nós estamos filmando Deu muita diferença Muito Mas muita mesmo Vou terminar de fazer esse aqui O Tarnão vai fazer o outro lado lá Porque Não vou ficar aqui no sol queimando Também me ajuda aí Acho que já tem que fazer O marketing inteiro Dos dois farol Não Devia ter feito só esse farol aqui E deixado o outro lá amarelo Que aí a diferença Assim É enorme Esse produto aqui Pessoal Confesso pra vocês Como eu já falei É o meu queridinho Não tem base Tanto que esse produto aqui É bom E você vê que eu não estou precisando fazer tanta força assim E olha só que eu estou fazendo uma mão só Se você quiser fazer Fazer Esperar um pouquinho Dar outra mão no produto Esse produto aqui na realidade Ele tira Aquele Como é que fala Verniz É um verniz É um verniz O farol que seca no caso Esse produto tira esse verniz Mas o próprio produto Ele tem uma proteção Que continua aí O farol continua aí Por mais de 180 dias Se eu não me engano Não amarelo novamente Eu acho que o lado de cá Mostra também Porque muitos vídeos que a gente vê Os caras Não, não passa sem nada Pega só o pano E pode tentar limpar Para mostrar que é amarelo mesmo Muita gente suja Para mostrar Está vendo? Olha para você ver Não é Claro Agora se você passa Sujeira não Se você passa um pouquinho Do produto no farol Olha aqui Para uma mão só Está lá Acho que você deu um migué aqui Para eu poder fazer esse farol também Não foi, não? Ai Fala a verdade Fala a verdade Tem que mostrar Em muitos vídeos Os caras mostram Que está sujo E tal Que está amarelado E é só sujeira Ah não Vou ter que mandar O seu pai Para fazer um pix Quantos caras Combram para fazer Isso aqui no farol Pelo menos Um cinquentinha Tem que ir São cinquenta Cada farol Pelo menos Um cinquentinha Tem que ir Se você tem a máquina Para fazer na sua casa A máquina mais profissional Você também pode usar O mesmo produto E vai ficar mais profissional Ainda Nossa Ficou zero Olha isso aí Ficou zero Ficou zero Muda demais Pessoal O link Para você comprar Esse produto Eu vou colocar O link da Amazon Mas pode entrar Também no site Da Soft Não tem problema Nesse link da Amazon Eu acredito Que a entrega Até um pouco mais rápido E a Amazon É um marketplace Muito confiável O link vai estar Embaixo Você pode entrar Pode comprar Tranquilamente O produto está Provadíssimo Provadíssimo E como eu falei Você pode passar em tudo Se na lataria Também tiver algum tipo De sujeira Que você quer retirar Alguma coisa Você pode passar Beleza? Tamo junto Valeu Segue o nosso perfil Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí